Música Fala Xonado, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal Já to metendo marcha no golzão aqui E to indo atrás dos corgos Xonado Tô indo aqui atrás dos corgos na cidade mesmo Tem três corgos bons aqui na cidade Bom, eu acho que era bom, né, velho? Faz tempo que eu não vou lá Vamos ver se tiver um pouquinho de água lá ainda Vamos ver se tem peixe ainda E eu vou mostrar pra vocês que não precisa ir muito longe Pra fazer pescaria, velho E vamos ver se vai tá bom esses corgos aí, velho Vamos ver como que vai tá a situação Tá bem difícil, velho, tudo secando Tudo acabando Então vamos ver o que vai virar Acompanha aí o Mai nessa aventura aí E já agradeço vocês Vou pegar aqui um pedacinho da pista aqui Só pra adiantar E vou tá descendo Quem conhece aqui Eu vou tá sentindo Bauru Agudos Bauru Agudos aqui E tem um corgo que passa aí Vamos ver se vai dar bom nesse corguinho aí Acompanha nóis, velho Vambora Vamos lá Tamo na BR aqui já, ó Ó Vambora Vambora E tacar a marcha no golzão, velho Tacar a marcha no golzão Que o bicho gosta de andar Ihuuu As traias tá aqui, ó Separei umas varinhas telecópicas Umas risquinhas aí E vambora nessa aventura Vai fi, vai fi Vai que o golzão não é de ficar O golzão gosta de empurrar, hein Ó Vai, 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 vai Vai que o golzão É o brabo Antes aí pra baixo aí Já é um Aí pra baixo já tem um corgo, velho Tem duas pontes Uma ponte que vai pra cá E outra ponte que vai pra cima Vamos chegar lá Não, buraqueira, rapaz Mas tamo perto Eu acho que é por aqui Tamo quase, tamo quase Vai, já tô andando faz tempo, hein Não acha Não sei se é aqui Ah, abre a ponte ali, ó A ponte aqui, moçada Ó Onde passa uma ponte aí, ó Ih, tem um cavalão aí já Tem até um cavalo aí, rapaz E aí, ó Que eu falei pra vocês aí, ó Olha o lugar Olha o corguinho Mas pai, como que ficou largo esse trem, moço Não era assim, não E será que tem peixe aqui, moçada? A água tá limpa, hein A água tá bem limpinha Nossa, a máquina veio aqui, ó Limpou tudo Vamos descer ali pra ver A chama é o corvo, pelo menos Pelo menos a chama é o corguinho, né Olha que bonito, moçada Ô, bonitão Ô, bonitão Ó Que bonito Tá vindo atrás de nós, ó Cavalão inteiro, rapaz Vai dar, filha Olha lá, ele olhando Vem aqui no lugar, moçada Lugarzinho diferente, né, rapaz Cavalão tá bravo, ué Olha lá, correu o peixe ali Vou preparar uma varinha aqui pra ver Tá dando pra ver o fundo, né, moçada Por isso que não vai pegar nada Tá dando pra ver tudo Limparam, bem limpado aqui a beirada, tá vendo A máquina entrou aqui, ó Roçou tudo Antes era um trio de água Mas parecia que era fundo É um negócio com azerão Tá bonito É que a água tá bem limpa Nada, vamos ver se nós Vamos ver se nós desce ali Num outro corvo que tem É esse mesmo corvo Só que ali pra baixo Só que a gente vai descer Pela outra entrada que tem lá em cima Como eu falei Tem duas entradas aqui É duas pontes A outra é mais pra cima Aqui a água tá bem limpa Creio que a água lá também vai tá bem limpa Só que não tem nenhuma estrutura aqui Certa Dá pra você ver o fundo, ó Tô vendo Dá pra você ver lá do outro lado O barranco, ó Então Bem difícil de pegar algum peixe agora Acho que a noite pode ser até que pegue Mas agora aqui Sem chance Vamos dar mais uma volta Aproveitar que a luz do... Tem, tem a luz do dia ainda Então dá pra nós enxergar Vamos ver como que tá A parte de cima desse ponto aqui Tá bem bonito Bem largo o rio aqui Ficou legal o que a máquina fez Só que Tá muito raso Dá pra ver Agora na luz do dia Eu acho que é bem difícil Pegar algum peixe aqui Mas olha que lugar Que louco Bacana aqui, hein, véi Dá pra fazer uma pescaria noturna Bacana mesmo Vamos descer ali no outro Que não tamo muito longe Rapidão, né, chega lá O outro porco já é aqui, ó Aí, ó, outra ponte, ó A outra ponte é aqui Vamos parar aqui E vamos lá ver como que tá aí também Segundo lugar, Xanabe Não dá, você vê que é tudo mato Não tem nenhum de barranco pra pescar Aqui do outro lado também, ó Olha Ó Que bonito, véi E aqui também, ó Você vê, ó Onde você pesca aí Aqui é tudo água, ó É mato que cresceu por cima E aqui era pra ter um rio Mas olha, quem que vê alguma coisa aqui Você vê que é mais fundo, ó Uma pocinha d'água Olha lá o passarinho Que passarinho que é esse Estranho, um passarinho preto Olha como que ele faz Ó Ficou uma cascatinha Mas tem condições de entrar aí Não tem nem jeito Olha Poderia entrar pelo meio dessa mata aqui Não dá, você não vê nem sinal De que tem um friozinho pra pescar Você não vê nada Biboca e biboca mesmo Ah, complicado, né, véi Vamos ver se não acha outro corvo Bora Baixonado Chegando aqui em outro corvo Vamos descer lá Já tá mudado aqui também Máquina passou por aqui Agora eu não sei se estão passando em tudo Em tudo os corvos Mas entrava aqui, ó Vamos ver se é ainda Vamos ver se é ainda Vamos ver se é ainda Que churam Não parece que Veio gente aqui Faz pouco tempo Mas ó Água bem linda também Lugar aqui tá bonito Aqui dá pra fazer pescaria Um pouco do manto Um pouco do manto Eu nunca vou precisar entrar aqui, parece que abriram o lugar aqui pra passar, tá vendo? E embaixo da frente Entregue Veio que tem que tomar pegada Onde o sangue aqui? A caminha continua pra lá, tem que sacar uma parada pra ver Vamos ver Olha, vai por aqui Vamos sair desse lugar aqui De forma uma cascata Olha que legal E aqui continua Vamos andar aqui pra mim A gente tá dando pra conhecer esse fogo Sai num bar aí Vem pro lugar bonito Vamos lá Não vai pro lugar da hora Aqui é o final da minha E o do cantinho vai embora Vamos natal, vamos ficar aqui dentro Voltando aqui Que lugar velho Da hora Vamos se acomodar ali Tá ruim, corguinho muito raso Olha Bem difícil Só que em vista daqueles outros aí Olha, olha Olha o biterno Olha o biterno Pode ser Pode ser que a noite dê uns bagres E tô bem no pé da ponte, ó Bem pertinho da ponte mesmo Apesar de tudo Apesar de tudo Tá pegando, velho Apesar de tá tudo destruído Olha aí, ó Mais um Mas é triste, velho É a triste realidade que eu mostro pra vocês aqui A gente tem rio na nossa região A gente tem lugares lindos Só que tá acabando, velho Tá acabando Cada dia é pior Ó, aqui mais um lugar assoreado Soltado Soltei ele lá pra baixo E não tá fácil Dá pra brincar Dá pra sair Pra se divertir Mas a gente que conhece o lugar Fica triste Porque sabe que é um lugar bom Que tá se acabando também Vamos ver se nós pegamos aqui Deu uma puxadinha e parou Olha lá, vou puxando, ó Deve ser muito pequenininho Boa noite Olha o tamanho, ó Vou pegar pra mostrar pra vocês Olha o tamanho Do peixe Olha isso Olha o que pega a sua isca aqui, ó É isso aqui, ó Vocês conseguem ver? Olha isso Desanima, velho Desanima Desanima Pode parar Tá Não dá certo, não Chega Ó, rapaziada Vocês me desculpam hoje Peço desculpas pra vocês Não sei o que vai ser dos próximos dias Mas a gente também tem que mostrar as coisas ruins, né, velho Não é só coisas boas Aqui é o fim Eu vou pegar aqui E aí 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 Então Seu que até sem fala ali Eu sei que a gente é tem que é difícil Vambora, vambora, não tem nem o que falar, mas hoje eu peço desculpa para vocês. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.